E, enfim, é, 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 tudo aí, rapaz. Na segunda-feira, às dez horas da manhã, nós falamos que é uma nova reunião, exatamente para tratar da questão da biometria, e o projeto que a gente vem trabalhando há mais de um ano, justamente com o pessoal do Botafogo, que vem trabalhando muito recentemente, e, evidentemente, foi feito em 7 mil e ganhamos, olha só o barco, funcionou transparente, e, como não era assunto de falta hoje, nós não entramos nesse assunto, mas já marcando o trabalho de uma segunda-feira, a gente, é, ele se sabe que forma, nós vamos implementar a biometria, e já nesse funcionário. O que é o Nath-Bornal, o 중-mobiliano, tem que ter um sorvete, O que é o Nath-Bornal, que vai ter mais um merda do tempo, do que o torcedor, ou que o Nath-Bornal é todo o homem. O Nath-Bornal é todo o homem. O Nath-Bornal é todo o homem, e o Nath-Bornal é todo o homem. Se tem que ter uma possibilidade, então o Nath-Bornal de Tataí, o Nath-Bornal, pode ser que portaram a gente, nós vamos tomar no Conhecão. Ele tem a minha introdução, disse o Pinal, mas o Pinal é o Arcos, que o Pinal é o Pinal. É um tempo passado. Tem mais certeza que nós não vamos conferir, porque tem jogo no Paracelã, nesse campeonato estadual. Então, nesse estadual, mais uma vez, o Região vai ser um salvo, o objetivo do campeonato estadual, e ele vai estar em grandes partes dos Dalgona, Marinho Dalgô, Estalzano Ángel, Porta de Londra, Porta de Londra, todos estados preparados para o Gerafão, fazendo um rigoroso, uma rigorosa de historique, uma petição do povo de governo, para que tenhamos um acesso tranquilo, para que tenhamos um acesso tranquilo, para que tenhamos um acesso tranquilo, para que tenhamos uma experiência. É, isso é um produto que nós vamos tratar na figura, pela sensibilidade, é, não tem, é, é um cuidado que nós estamos...